e bem-vindos no canal amor por calopsita não esqueça de curtir compartilhar se inscrever no meu canal hoje eu tô aqui com o peter meu ringneck depois eu vou passar o vídeo dele falando algumas coisas ele fala muita coisa mas quando eu ponho a câmera mesmo que seja escondido o celular parece que ele adivinha e ele trava mas a gente vai ver né que ele vai falar alguma coisa porque o celular vai ter escondido ele agora já percebeu que eu tô gravando que eu tô olhando aqui o celular e tá olhando essa cara aqui desconfiado mas manda beijinho manda beijinho 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 de novo ai que beijinho gostoso cadê o peter e ter cadê o peter e 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 cadê o peter da beijinho Beijinho Ai, que beijinho gostoso Fala Oi, meu amor Fala Oi, meu amor Fala, Goldo, Botafogo Peter Cadê o Peter? Peter Cadê o Peter? Oi, meu amor Cadê o Peter? Achou Peter Cadê o Peter? Peter Cadê o Peter? Cadê o Peter? Peter Cadê o Peter? Peter Cadê o Peter? Ah Achou Peter Cadê o Peter? Peter Cadê o Peter? Achou Dá beijinho Ai, que beijo gostoso Fala Oi, meu amor Fala, Goldo, Botafogo Agora quer dar mais beijinho Dá mais beijinho Ai, que beijo gostoso Goldo, Botafogo Fala Oi, meu amor Cadê o Peter? Achou Fala Fala Oi, meu amor Fala Oi, meu amor Fala Ah, outro beijinho Cadê o amor, meu amor? Ah Fala Fala Oi, meu amor Vai falar não? Você quer girar sol? Ah Quer? Hum Quer girar sol? Quer? Hum Vijinho Ai, que beijinho Gostoso Vai falar oi, meu amor Não Fala Oi, meu amor Ele quer mandar seu beijinho Mas quanto beijinho Ai, que gostoso Ai, que fofinho Fala Fala Oi, meu amor 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 Oi, meu amor